Olá pessoal, eu sou Spartanidark e bem-vindos a D-Strand. Ora, este é o terceiro episódio e possivelmente o último, falta-nos apenas despejar um inquilino. No último episódio conseguimos despachar o Sr. Taylor, encontramos a sua cadela e então conseguimos o despachar, ele entretanto assinou os papéis e tal e tudo bem, voou a guita e toca a ir. Agora, verificámos também que a Sra. Goodwin está num lar e estava contente, aparentemente. Agora, temos um senhor, eu não me lembro qual é o nome do Jonas, acho que era Jonas, alguma coisa assim, que temos que... tem alguém? Parece que a porta está entre e aberta, não deve-se importar que eu entre. Temos que despachar agora mais um senhor, que é o último, portanto é possível que isto esteja já a chegar ao final. Ok? Ah, uma slot machine. Aqui não é nada. Ah, o que é esta merda? Mas que diabos é isso? Parece um laboratório de drogas. E essa fumaça verde? Eu não deveria inalar isso. Dana-se, não aconteceu nada. Ok, uuuh! WTF? Ai, na droga, antes foi. Então, ucra, outra vez? Posso dar mais uma, não? Mais uma cenifada. Outra, 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 outra. Fica cada vez mais coisa. Ok. Outra uma porta aqui. Já vi uma porta aqui? Wait. Sala dos dois, não percebi nada. O cara, cogumelos! O caminho está bloqueado por cogumelos. Já passou. Ok. Agora não está. Oh, cara. A merda é estranha. Ok, já está fechada. Ah, epá, estou a ver que esta pintura, talvez eu precise de olhar para ela de um ângulo diferente. Ah, tem que ir lá outra vez, para trás, não? É isto. Ok. Oh, graças. Então, mas assim não consigo, né? Estou com os cogumelos na tromba. Ah, já consigo entrar aqui. Aqui tem cogumelos. Cogumelos. Porcaria, vamos lá outra vez. Então, pera, vamos aqui dar-se de fora. Ui, corações, estamos rápidos. Ok. Uau, como se a pintura de peteiros estivesse destacada em azul. Sai aqui, sai. Recebeu uma parte azul de uma pintura. Oh, agora estou devagarinho. Ui, 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 estou outra vez rápido. Outra vez rápido. Uau. Recebeu uma parte azul. É pá, isto está muito estranho. Aqui tem uma cenoura na parede, ou é? Ok, aqui não há nada. Vamos entrar aqui. Uh, tá, 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 tá. Está fechada esta porta. Talvez eu posso usar isto em outro lado. Ok. Vamos usar em outro lado, onde tu quiseres, pá. Uh, aqui. Um buracinho. Uh, daí. Espera, não vamos... Ah, posso usar aqui, não? Oh, caraças. Outra vez esta porcaria. Eu tomo aquilo, depois não consigo fazer nada. Daí mais uma cenoura. Daí uma porta. Oh, caraças. No outro lado como? No outro lado como? O que é com a porta? Ui. Vai, 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 rápido. Oh, caraças. É, ok, aqui, se for aqui. Não encaixa aqui. Opa, isto também está estranho, ó. Tem alguém em casa? Evidentemente não. Ok, a gente passamos por esta porta. O que é que há aqui? What the fuck is it? Ok. Isso é uma pilha de doce, ou caraças. Que susto, caraças, pá. Olha, o quadro, o quadro está aqui. Certo, encaixa aqui. O que encaixou? Encaixou a pintura está rasgada. Acho que vou chegar na slot, mas acho que... Ah, isto agora é uma moeda para jogar. Ah, precisava agora de uma moeda, não é? Então, mas encaixou aqui. O que é que deu? Deu nada? Oh, não deu porra nenhuma. Oh, caraças. Confuso que esta porcaria está. Ok. É que tem que ir, já vai o processo. Ok. Vamos ver se eu consigo ir lá. Não consegui ir lá nenhuma alcananças. Eu já não sabia como é que eu fui lá ter. Lá, aquela parte que encontramos o outro maluco. Não sei se aquele era tipo fantasma ou o que era. Ok. O que está a fazer aqui? Está faltando a parte que eu diria antes. Ok. Vamos entrar aqui no buraquinho. Ok. Acho que era sempre para correr, não era? Vamos embora certo. Pois acho que sim, ora. Ok. Agora entramos aqui. Uff, deu merda. Já foste. Ah, era isso mesmo. E aí, depois entrávamos nesta. Ok, já me lembro. Como é que a papagem é isso aí? Não sei. Então tem que voltar para trás, é isso? E você para correr? Olha lá o fundo. Apanha, 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 apanha. Eu nem sei, eu não quero saber. O que é que eu apanhei? Talvez eu possa usar ela em outra parte. Ok, eu apanhei. Ui, entra aí, entra aí já. Não, não cai, é aquela coisa. Então pera, pera, eu apanhei o quê? A parte vermelha de uma pintura. Ok, ok, muito bem. Então espera. Então, usamos a parte azul. Usamos a parte vermelha. Não dá para usar aqui, não? Então falta-me um quadro, não é? Ah, já me lembro. Há aqui um quadro a meio caminho. Não é aqui ainda. Acho que a meio caminho havia tipo um quadro que não dizia nada, não dava para fazer nada. Ou foi de onde eu tirei a peça azul? Não lembro. Eu dou-me livre para que não faça ideia. Vamos aqui, ora. Aqui não é nada, pera não. Aqui é só o buraco. Ah, aqui é um quadro. Não encaixa aqui. Ok, a maneira é isso que eu estava a falar. Eu estava a falar é de um que a gente apanha agora aqui. Ao meio, não é? Com essa certeza que sim. Exatamente. Não encaixa aqui. Então não encaixa aqui, encaixa onde, pá? Encaixa onde? Vai, 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 vai. Aqui é alguma coisa, sabe? Põe aqui alguma coisa, não? Não gosto dessa ideia. Oh, cara, assiste o quê? A parte vermelha do quadro. Vamos experimentar. É para se ir lá diretamente, irmão? Para se ir. Ok. Eu vi aqui um quadro, exatamente. Certo que essa parte encaixa aqui. E encaixou? F***! Ui, toma a porta! Ui, pera aí, deixa salvar. Vai, tá cozido de morangos. Tá, olha-me ele. Cala a merda, virou uma porta. O que é aquilo ali que andou? Oh, rapaz, não estás nada bem, pá? Finalmente. Eu te achei. Uuuuuh. Você está aqui para a festa? Ah, desculpe. O meu nome é Prince. Eu trabalho para... Ah, sim. Você está aqui para tomar a minha casa. Bem, eu estou aqui para garantir que tudo ocorra suavemente, por assim dizer. Eu não posso permitir isso. Porquê? Eu estou muito chateado. Novamente, porquê? Veja, eu queria ter ido a uma festa de despedida surpreendente. Uma noite de ser lembrada. E porquê não teve? Aquela bandinha se recusou a tocar. Quer dizer, nós tínhamos um acordo, mas eles decidiram não honrá-lo. Entendo. Mas você parece ser um cara que sabe o que está fazendo. Talvez consiga convicê-los a tocar. Talvez eu consiga, mas porquê eu faria isso? Porque eu vou destruir esse lugar se não me fizeram. Se não tiveram a minha festa. Nós temos seguros para isso. Claro, mas pensem em toda a burocracia. Quebra de braço com seguradora. Me parece ótimo. Ok, eu entendi. Se eu conseguir a banda a tocar aqui, você promete comportar. Claro. Eu sou o homem da palavra. Tudo bem. Eu posso encontrá-los. Com a sua sorte, eles moram na porta ao lado. Na porta próxima à janela de entrada. Ok, devia ser a cama que estava fechada. E eu vou ver o que posso fazer. Cara, essas duas gajas me puxaram. E tu? Oh, Prince. Elvis. Ei cara, por que está tão triste? Era para estar numa festa. Eu quero dançar. Ok. Eeeeh, temos aqui outro coisinho daqueles. Ah, despeitado na porta ao fundo. Ok, já percebi. Eeeeh, corre, 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 corre. Até não vamos conseguir. Ah, mas não dá uma boa. Ah, agora não tem a moidinha. Pois, eu devia pôr ela a moidinha a andar, né? Deixa eu ver se consigo falar com os outros bacanas. Ok, vamos entrar aqui. Ora, temos que esperar novamente aqui que acabam os superpoderes. Para aqui, vamos entrar aqui no fundo. Para aqui, veja para a esquerda. Ah, estupido, fiz as nerds, já fiz as nerds. É o Prince. Eu estou procurando pela banda local. É este o endereço certo? Sim? Entre, por favor. Olha os gajos, pebates. Ei, eu tenho uma televisão como essa. Boa tarde. Ah, boa tarde. Eu quero que vocês toquem em uma festa. Interessados? Absolutamente. Apenas diga quando e onde. Na Porto Olavo, agora. Ah, ah. Então, ele te pediu? Sim, eu estava muito chateado que vocês negaram a tocar. Ah, é. Bom, nós temos um motivo, um bom motivo. Ele concordou que nos pagava antes do show, mas agora ele diz que irá pagar metade agora e outra metade depois, como se fosse... Todos aqui sabem que ela é despejada de qualquer momento. Ah, é por isso que eu estou aqui. Eu tenho que cuidar que tudo ocorra pacificamente. E ele está ameaçando destruir o apartamento se ele não tiver a festa. Muito maduro. Sim. Bem, eu também tocaria, eu também não tocaria se fosse vocês. Ele não me parece um cara muito confiável. Mas vocês podem considerar tocar? Se ele não nos pagar, não. Justo. Deixe-me pensar em algo. É, ok. Pensar em algo significa encontrar alguma coisa que os possa obrigar ali, assim, de certa forma, a tocar. Normalmente eu não vou escolher outras lixas, mas dá-me a impressão de ter alguém de 100. Você encontrou uma nota de 5. Uma nota de 5 dólares. Eu não sou ladrão. Vocês estão em uma nota de lixo. Ok, então eu posso, ou das duas, mas eu posso lhes pagar, né? Eu deveria perguntar se eu soube o dinheiro, mas eu sinto que precisam de mais. Dois, possivelmente, né? Estão chegando em uma tela assim, como vocês acham? Ah, ok. Então, mas... Espera aí, isto não é uma moeda, mas calhar posso usar lá na máquina, não? Quem será? Olha, ó, supado. Olha, 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 olha. Aqui eu faço um o truque. E troca a pau-lmenza nota, pois arra aqui na slot machine. Ok... Peraí, 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 peraí O que é isso? Ok... É, oi meu chapa Então não dá pra falar com ele Ui! Tem uma porta? O que? O Elvis! Todo o dinheiro, amor, não iria a fazê-lo feliz Oh, caralho! Cheiro-o, mate! Eu tive uma cheiro-o, mate Ok, então o gajo veio para a chuva? Hum... Ok Aqui é uma porta É que estamos Esconder o dinheiro aqui seria uma surpresa Mas eu não tenho nenhum aqui Ok E se eu vier aqui... Ui E se eu vier aqui drogado Aí que tem droganante Oh, macadão! Oh, senhor Oh, senhor Estou aqui para fazer uma ligação telefônica Maravilha! E será que custa 4 dólares, senhor? Oh, cara, ainda bem que tem a nota Só um segundo Isso é engraçado Eu não sei para quem estou ligando Você pode me encontrar, senhor Você pode me encontrar, senhor Hã? O que? Estou aqui para fazer uma ligação Maravilha! Será que custa 4 dólares, senhor? Só um segundo Isso é engraçado Eu não sei para quem estou ligando Você pode me encontrar, senhor Ok? Pera aí Vamos lá fora ver o outro Vamos ver se está para ir com isso Vai Já está Boa Ei, tu Tu Não dá para fazer nada aqui Tira a porta Oh, dá as minhas trocas E o que eu chego na banda O que? Deixa para lá Vamos lá Vamos lá ver essa porra Usei carices Tu não faz nada, né? Tu, oh, padacito Tu és triste Tu és triste O que? Aquele não é nosso prédio do outro lado da rua? Hum Tive uma ideia Talvez eu possa prometer para a banda Alguns chões de alto padrão elite Porém eu preciso verificar Ahhhh Tem o teu número bem aqui Preciso encontrar no telefone, ok? Sim, 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 está bem Sim, está bem Sim, está bem Agora precisamos então Isto Isto Ir aqui Hum Esquece Estou aqui para fazer a ligação Maravilha! Isso vai custar 4 dólares, senhor Eu estou sem dinheiro Oh, cara Estou sem dinheiro Para ali Vou sair Aqui está Nota como Vida Obrigado, senhor Me diga o número que ele deitar a você Qual é? Obrigado, senhor Eu vou deitar seu número agora Tudo 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 Esquecaria do senhor Deide Bartany More Jenny McConnell falando Aqui posso ajudá-lo? Ei, Jenny Aqui é o Prince ligando Você poderia contactar com um dos Chefs? É claro que é esse. Um segundo. Em breve. É bom falar com você. Como vai o trabalho? Ei, Bert. Como vai? Escuta, tem uma banda local. Você acha que pode contratá-los? A banda? Bem, você vai educar a música de verdade. Qual tipo de música seria? Música de verdade. Não é Samantha Isp. Sim, não é Samantha Isp. Como é que o design é possível? Blues? Blues? Ah, vai ficar blues. Então, contratem-se. Tudo bem. Obrigado, Bert. Ok, eu termino. Obrigado, senhor. Eu esqueci que trouxe o senhor. Ok, fiz. Então, fiz. Então, fiz uma banda para ficar lá na outra. Muito bem. Muito bem. Quer dizer que estamos cheios daqui. Vamos salvar e terminar aqui esta parte. Tudo bem. Ok, isto aqui está complicado. Estava a ser difícil perceber para onde é que a gente tinha que ir. Não importa se aqui temos que entrar. Agora temos que andar a sniffar drogas. para descobrir aqui possíveis paralelos do universo. Mas pronto. Conseguimos a nota. Já vamos, no próximo episódio, já vamos poder ir à banda. Temos a moeda trocado para ser colocada lá na máquina. E é capaz de estar a correr bem. É capaz de estar a correr bem. Em princípio, se falarmos que a banda conseguimos então vir aqui falar com este estúpido. Que és uma moedinha. Conseguimos aqui falar com este. E ele conseguimos despachar esta casa e possivelmente acabar aqui esta parte do show. Vamos ver. Bem, espero que estejam a gostar aqui da série de The Strength. Se estão, deem aí os vossos likes, subscrevam o canal. Partilhem aí aqui os vídeos do canal para isto começar a ter mais movimento. E pronto, é isso. No próximo episódio possivelmente será o último. Este ainda não foi. Mas vamos ver como corre. E pronto, é tudo. Quanto a vocês, beijos-vos no próximo vídeo. Tchau.